No vídeo dos americanos, eles citam alguns trabalhos meus como simbológicos e tal. Eu, como disse, não gosto de falar de coisa velha, tanto que eu trouxe umas coisas recentíssimas para mostrar para vocês, mas eu vou mostrar só três exemplos citados por eles. Eles citaram a campanha de Bombril, que é a campanha que está no Guinness Book of Records, como a campanha com o maior número de comerciais, com o mesmo criador e o mesmo ator, o brilhante Carlinhos Moreno, meu amigo. Eu tive o privilégio de criar, em 35 anos, 394 comerciais para Bombril, todos protagonizados pelo Carlinhos. Eu gosto da maioria absoluta deles, alguns eu gosto mais, outros menos, mas talvez um trecho da campanha, que eu mais gosto, é um trecho do quarto ano da campanha, quando ela já era um sucesso avassalador, ela tinha uma mudança de linguagem, era a primeira vez que um produto de limpeza, um produto voltado por público feminino, era anunciado por um homem. E no mundo inteiro isso era uma revolução. E eu percebi que a campanha era um grande sucesso, se eu falei antes que o consumidor enjoe, a consumidora enjoe, vamos fazer o seguinte, vamos dar um susto nela, vamos demitir o personagem em público, substituí-lo por um insuportável durante uma semana e depois ele volta. Isso foi feito em 1981, naquela época, isso era uma revolução. Hoje com o nosso mundo digital, isso seria feito muito rapidamente, muito facilmente. Então vamos ver o exemplo de Bombril. Esta é a última vez que a senhora me vê aqui na televisão. Perdi a boquinha. O pessoal lá da companhia disse que eu não fiz a propaganda direito, que eu não falei das mil e uma utilidades, que eu não disse que Bombril custa tão pouquinho, que a senhora pode usar mais de um por dia. Porque além de tudo, tinha gente comentando que eu era meio assim e isso não pegava bem. Adeus. E desculpe alguma coisa. Eu sou o novo garoto propaganda da Bombril. E estou aqui para dizer a você, dora de casa, que Bombril tem mil e uma utilidades. Limpa mais, dá mais milho às panelas, louças, copos, vidros, talheres, melhora a imagem do seu TV, limpa a bicicleta do seu filho, tira a ferrugem, etc, etc, etc. Além disso, Bombril custa pouco, mas tão pouco que você pode usar duas, três, cinco, até mil e uma por dia. Conte com a insucarável qualidade de Bombril, reconhecida em todos os lares brasileiros. Teremos nós! Teremos nós! Voltei. E quero agradecer a todas as senhoras que escreveram e telefonaram lá para a companhia, prometendo que se eles me readmitissem, elas comprariam muito mais Bombril, decorariam a lista das mil e uma utilidades inteirinha e nunca mais usariam outros produtos no lugar do nosso amado Bombril. Graças às senhoras, eu recuperei o meu emprego. Ainda bem, porque emprego não anda fácil hoje em dia. Muito obrigado mesmo. É muito curioso, né, a gente imaginar esse nosso país quando um comercial feito em 1981 termina com a frase emprego não anda fácil hoje em dia. O outro trabalho que eles citam lá é um dos dois únicos filmes não anglo-saxões que estão na lista dos 100 melhores comerciais da história da comunicação. Um deles é esse aqui, Hitler, da Folha de São Paulo. Este homem pegou uma nação destruída, recuperou sua economia e devolveu o orgulho ao seu povo. Em seus quatro primeiros anos de governo, o número de desempregados caiu de 6 milhões para 900 mil pessoas. Este homem fez o produto interno bruto crescer 102% e a renda per capita dobrar. Aumentou os lucros das empresas de 175 milhões para 5 bilhões de marcos. E reduziu uma hiperinflação a no máximo 25% ao ano. Este homem adorava música e pintura. E quando jovem, imaginava seguir a carreira artística. É possível contar um monte de mentiras dizendo só a verdade. Por isso, é preciso tomar muito cuidado com a informação e o jornal que você recebe. Folha de São Paulo, o jornal que mais se compra e o que nunca se vende. Bom, o outro comercial, que é o outro comercial que está na lista dos 100 melhores de todos os tempos, é o Valizé Primeiro Sutiã. O Valizé Primeiro Sutiã, ele caminha onde eu gosto mais de fazer o meu trabalho, que é tentar cumprir as funções da minha atividade, que é vender e construir marcas, mas, se possível, cair na cultura popular, ser repetido no dia a dia, transformar o consumidor em mídia. Vamos relembrar o filme primeiro. O Valizé Primeiro Sutiã, o Valizé Primeiro Sutiã. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O primeiro Valizé, a gente nunca esquece. A CIDADE NO BRASIL 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 E A CIDADE NO BRASIL 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 FILHAS DO FILME E aí tinha grandes escritores Tinha artigos de pessoas Como Zuenir Ventura Como Jabor e tal E eu cataloguei tudo Eram 38 mil e poucas citações Elegias melhores E acabei fazendo um texto Documentando isso Um livro documentando isso Esse livro aqui Mas essa coisa nunca parou Quando cai na cultura popular Acontece assim Vou dar um exemplo Em 2008 No auge daquela crise mundial Vamos ver o que disse o Lula Para o Brasil inteiro Se a gente permitir Que por medo As pessoas deixem de comprar Sua casinha Que por medo As pessoas deixem de fazer A reforma na sua casa Que por medo A pessoa deixa de financiar O seu sonho mágico De ter um carro Que por medo A pessoa não queira trocar A sua televisão Que por medo A pessoa não queira utilizar O primeiro sutiã Se a gente permitir É que eu levei de uma propaganda Bom, é É para isso que a gente faz isso Uma A grande busca Eu acho que no trabalho No meu trabalho Como vendedor É principalmente A busca da simplicidade Vou mostrar três trabalhos Meus que eu gosto muito Por serem muito simples Foram feitos Para a inauguração Das FENACs De uma FENAC bem pequenininha Lá em Campinas E por isso a produção Tinha que ser muito barata E por isso que saiu muito bom Vamos lá Bom, bom, bom Vamos lá Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Simplicidade no negócio da venda, da comunicação é fundamental. As pessoas não querem complicação na vida. Por que elas vão querer na propaganda, que é uma invasão na vida delas? Sobre as pessoas não quererem complicação na vida, existe uma história muito boa. Vamos imaginar que são seis horas da tarde na cidade de Nova York, no bar do hotel Sunridge's, o Old King Cole, que é tido como o bar mais elegante de Nova York. Aí, de repente, entra um cara de 50 anos de idade, um terno impecavelmente cortado, cabelos brancos azulados, uma cara de milionário, encosta no bar e pede um dry martini. Passam cinco minutos, entra uma linda mulher de 35 anos de idade, um taer da Gil Sanders, cara de presidenta da Louis Vuitton, muito chique, muito elegante, para do lado dele no mesmo bar e também pede um dry martini. Ele olha para ela e diz assim, quer dormir comigo? Eles nunca se viram antes. Ela diz, na minha casa ou na tua? Ele olha e diz, se é para começar a discutir, eu não quero mais. Se é assim na vida, tem que ser simples na propaganda, né?